Nosso decore traz agora um apartamento garden, com toda a comodidade de um apartamento e a atmosfera de uma casa. Das arquitetas Alessandra Petean e Ivânia Carrascoza, você confere agora um apartamento com ar extremamente tropical. Com o oferecimento de Castelo Móveis e Decorações. Esse apartamento para a gente foi uma proposta inovadora, porque é um apartamento que foi muito gostoso de fazer. Porque a cliente trouxe para a gente um conceito de... é uma proposta de um apartamento garden, na verdade. Ele é um apartamento térreo, onde tem a área interna e externa, que a gente conseguiu explorar os dois da mesma maneira. Ambientando e criando uma atmosfera bem casa mesmo. E essa cliente criou um apartamento muito aconchegante. Então a gente veio trabalhando alguns elementos naturais na parte interna. Assim como nesse home, por exemplo, a gente explorou bastante o travertino. Que ele é uma pedra no formato cerrado. Então isso trouxe um ar refinado para dentro do apartamento. E a gente trouxe a madeira para agregar também com esse aconchego. Um rack em um formato linear, que também ajuda bastante, favorece na circulação, na decoração. E o aconchego do sofá, né? Que para o home não podia faltar. Então a Castelo trouxe para a gente essa proposta desse sofá bem confortável. O tecido é um linho bastante confortável, macio. Ele traz um pouco do preto, que a gente usou também para puxar a linguagem da área da sala de jantar. Que o preto, ele também... O apartamento pequeno, ele tem toda uma integração. O tapete também é da Castelo. E o que chamou bastante atenção para a cliente também nesse sofá é que ele traz um conjunto com a caminha pet, né? Porque é uma cliente que tem cachorro, ela adora. Eles fazem parte da casa dela, inclusive. E essa caminha pet, então, nossa, a cliente ficou apaixonada. E nós também. E aí resolvemos incorporar ao projeto. Na sala de jantar, a gente pensou numa mesa oval, né? A gente escolheu o tampo preto também, para a gente acompanhar o mesmo estilo do sofá. Escolhemos essas cadeiras mais baixas, né? Que ela dá mais fluidez ao ambiente. Escolhemos o tecido, o linho, para compor com o ambiente, o home. Aqui nós montamos um painel, né? Com uma porta oculta, esconder a parte íntima do apartamento. E para finalizar a decoração, trouxemos o espelho para dar amplitude ao espaço. Bom, então eu queria parabenizar as meninas pela excelente escolha do imobiliário. Foram móveis extremamente funcionais. Peças que a cliente escolheu, deu um feedback em relação ao design. A mesa oval, né? Que fez toda a diferença para a circulação. Essa mesa que está num tampo de vidro preto, com a estrutura em madeira. Mas que vocês também podem encomendar em outras cores, também em outros tamanhos. A escolha das poltronas com braço, né? Essa linguagem mais fluida, mais curva, mais baixa. Casou muito bem com a mesa de jantar oval. A mesa de jantar oval, ela pede poltroninhas mais baixas. Algo mais leve, que também ficou muito bacana essa composição. E esse sofá, gente, que ele vira uma cama, né? É um sofá que ele é super charmoso, despojado, descolado. Super confortável, com o braço fino também. As meninas arrasaram nessa escolha. Na composição do sofá, com o tapete, com a comapete. E com todo o contexto. E tudo que vocês viram, vocês encontram na loja. A gente consegue personalizar em outros tamanhos, outras medidas, outras cores. Outros acabamentos. Tudo para atender melhor a sua necessidade. Então, eu vou aproveitar para fazer o convite. Para vocês irem conferir na loja tudo isso e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam também e acompanhem nossas novidades no nosso Instagram. E falar sobre as Olá. E aí Salud